E aí Ai 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 Pitbull tá nervoso aqui rapaziada Pitbull tá nervoso Pitbull tá querendo me atacar Segura, segura Segura, segura, ó João vai apanhar Segura o Pitbull, segura o Pitbull Bota a coleira, bota a coleira Cansadão, cansadão, bota a coleira nele, bota a coleira nele Vai derrubar no celular, vai derrubar no celular Tá maluco? Falou, falou, falou Pitbull, falou Pitbull, você é da hora, toca animar um aí Você é brabo demais Tá ligado Tão aqui com a Luquinhas, e aí Luquinhas de boa? Tá de boa mesmo? A Luquinhas tá meio sumida aí, não aparece mais nos vídeos Pô Pô Luquinhas, por que você não aparece mais? Você não fala não? Vai ficar o vídeo todo sem falar? Vamos ver se você é brabo mesmo Mostra aí esse pipa aí, qual o nome desse pipa? Ele não vai falar Você não vai falar? Falacachão só Ixi Tem que quebrar aqui a Luquinha Não, agora é sério pô, qual o pipa esse aí pô? Ah Ju, eu tomei da varita pra cá e Tinha que quebrar pelo menos aqui ó Calma aí, calma aí, se liga Rapaziada, esse pipa é pipa caixão mano Ele pegou, você pegou na onde isso aí? No quintal dele, não foi? Você pegou no quintalzão? Que foi que era do rapaz Mas você pegou quando? Hoje Oxi, mas tinha caído lá faz tempo já Então Tava ali é Ixi, vou logo entrar na próxima vez lá pra pegar hein Sérgio, eu vou te pegar primeiro Tô ligado Mec, Mec, vai pôr no alto aí pra nós testar isso aí Por que que tá zoado nele? É, tá liso né? Liso né? Ah pilantra, tá cochilendo aí né? Pilantro Aí Mec Arruma aí já, com o durex aqui ó Com o durex rapaziada Arrumar É meu? Uhum É isso aí, cansado Pega aí, sei lá Redondou, redondou Cadê o boné, cadê o boné? Aí rapaziada, iniciando mais um vídeo aí no canal mano Pra você que me conhece, sou o Junior, passa vários vídeos de pipa aí, tá ligado? Hoje a gente vai trazer o que? Um Pipa diferente, um caixão aí mano Mostra aqui, mostra aqui direito aqui Aqui rapaziada Eita, eita, eita Filha rapaziada, eita, eita Filha rapaziada Pipa caixão monstro mano, tá ligado? Rafael que fez, o Luquinhas catou na casa dele Trouxe aí pra gente gravar mano, tá ligado? Muito top Você acha que sobe isso aí Luquinhas? Você já testou já? Hum Rapaziada, o Luquinhas tá com frio escuro e que não quer falar Mas na hora ele fala, ligado Vira aí do outro lado aí Ó o pitbullzão Cola aí, cola aí João Você fica rindo né? O pipeiro que não fala Colando aí, colando aí Você acha que sobe isso aí pitbull? Não, tem que quebrar mais a vareta Aqui ó, vai ficar o mesmo que o lado É? Mas se quebrar aí vai ter que cortar a folha Cortar a folha o que mano? Então arruma aí pitbull, vai Quero ver se isso aí vai subir Vixe A música aqui rapaziada Ele tá quebrando Aí rapaziada, o pitbullzão brabo aqui ó Vai arrumar aqui ó Tá ligado aí, Luquinhas? Você vai querer que ele arruma? Deixa zero pra você? Viu Você nem empina João Eu acho que empina pra ele Eu só empina pra ele Sai caralho Que que foi João? Ó o pitbullz O que? Fica coisando nas pernas do moleque João Raspa no chão João, bagulho para você burro Corre E aí Luquinhas, tá tomando banho de barril ainda? Tá sobe Já tomando banho na sua casa lá Luquinhas? É Luquinha, eu vou tirar essa vareta aqui tá? Pra quem não conhece rapaziada O Luquinhas é um dos moleques mais antigos aqui do canal aqui de todo mundo Ele é um dos primeiros moleques que ficou fazendo vídeo aqui Até no canal do Wendel mano, tá ligado? Ele foi o... Você foi o que foi no shopping lá e ganhou várias roupas né mano? Foi mano Não, mas ele começou junto comigo já Sim, mas ele é antigão também tá ligado? Eu, eu também Ele é antigão rapaziada Eu sou antigas mesmo Ele é antigão Se você for ver lá nos vídeos lá O Petro, o Luquinhas lá O Luquinhas até hoje não mudou nada Cansado, cansado mano O moleque é da hora demais O outro desmontou o caixão todo Nem ele sabe fazer caixão mano O pitbullzão é nervoso Eu quero que já... Ele fez essa trouxa Tomou posta Pitbullzão Bosta? Bosta porque são sapinhão Pitbullzão aí, pelo amor de Deus hein mano Vai arrumar aí rapaziada Vamos ver se vai ficar bom Se vai ficar ruim Se vai ficar zero Tá ligado aí Vamos ver, vamos ver Você tourou a vareta então? Você tourou a vareta? Ou você pegou uma nova? Pegou uma nova Morde, morde, morde aí Morde aí, pitbullzão Morde aí Morde aí, morde aí, pitbullzão Morde aí, pitbullzão Morde aí, pitbullzão Morde aí, pitbullzão Morde aí Morde aí E aí, e aí, e aí Ô sua irmã vem aqui João Fica batendo em todo mundo aqui hein Tá certa Tá certa nada João Tem que mandar Se mexer tem que bater nele Você tem que mandar elas controlar Porque as vezes ninguém mexe com ela Ela tá batendo nos outros João Pai Você não dá um couro nela não? Eu não Se eu bater nela na verdade Ixi Aí é osso hein O outro tá arrumando o caixão usado aí ó Segura aí, segura aí, Petty Segura aí, Petty Pera aí, Petty Segura aí, Petty Segura aí Rapaziada, assim que arrumar aqui mano A gente vai pôr no ódio Vamos testar pra ver se ficou bom Se ficou ruim Pitbullzão que tá arrumando aí ó Pitbullzão que manja nos nós Dá uma latidão aí, dá uma latidão aí de pitbull mesmo Vai Tiago, você mesmo aí, Tiago Você mesmo Dá uma latidão de pitbull Eita, eita, eita Fiquei até com medo Pitbull já ficou arrumado ali Já querendo latir de novo E é isso, deixa muito like Vai acompanhando o vídeo Aí rapaziada, como é que ficou ó O Kaique arrumou o pitbullzão E aí, você acha que agora ficou melhor? Quer que eu leve lá pra você pôr no alto? Então vai, desce aí Desce pra lá Olha lá, olha lá Aqui embaixo todo mundo Desce aí, desce aí Não, não Não, só de boboszão Tá porra, fica de boa Tá porra, fica de boa Tá porra, fica de boa Tá porra, pega de boa Tá porra, vem a rola Chega me dando voadora aqui Olha Não tá voadora ligando assim né man Eita, eita, eita Vem sobe, tá fugindo ar É amor, você estragou o bagulho Vou ventar pra onde? Vem tá pra baixo? Oxi Vem aí, vem aí Ixi, ixi Ave Maria Sai, não sobe não? Quero ver se você põe isso aí no alto, mano Rapaziada, eu não acho que isso aí vai subir, mano Tô achando que isso aí vai... Ah, não Era você mesmo que eu tava procurando, hein Chega aí, chega aí Chega aí, João, chega aí Rápido, rápido, rápido Era você mesmo que eu tava procurando, pô Vixe Aí, rapaziada, deixa o vídeo, mano Deixa muito like, se inscreve no canal Ativa o sininho aí, mano O caixão não subiu, tá ligado? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Da tentativa aí de arrumar De tentar subir ele, mano E até o próximo vídeo, mano Vocês são bravos Me segue aí Se inscreve no canal E aí, Luquinhas Vai subir isso aí, não? Essa bosta nem chove E aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Tamo junto Forte abraço aí Falou Não, mas Não, mas